Fazem três meses e meio que a gente iniciou uma operação vendendo esse produto aqui, um suporte de celular. Não é um produto inovador. O que foi inovador foi a estratégia de vendas que a gente utilizou para poder vender esse produto. E durante dez dias eu recumentei, etapa por etapa, tudo que a gente executou. Te mostrei margem de lucro, te mostrei exatamente o que a gente fez, te mostrei qual abertura a gente utilizou para poder vender esse produto. E melhor do que te mostrar estratégiazinha, método novo, te fazer promessa, eu vou te mostrar na íntegra tudo. Na época que a gente gravou esse vídeo, nem o produto eu mostrei, mas eu abri o vídeo já te mostrando exatamente o que a gente vendeu. Por quê? A minha missão aqui é ser transparente com você e te mostrar um modelo que funciona e um modelo que é consistente. E ele é tão consistente que, antes da gente iniciar esse vídeo, eu vou abrir a tela do meu computador e a gente vai destrinchar o resultado multiplicado dessa operação que eu documentei por dez dias, mas já fazem três meses e meio que a gente está rodando. Então vem comigo para a tela do meu computador que eu quero te mostrar o nível do que a gente atingiu nesses últimos três meses e meio de operação. E aí, irmão, hoje é dia 18 de dezembro e tem dois meses e meio que a gente iniciou a operação que você vai ver na íntegra como que eu construí ela em menos de dez dias. Dois meses e meio e a gente faturou R$ 224 mil com um modelo novo e inovador que vai fazer a gente multiplicar isso por pelo menos dez vezes. No que vem eu não aceito essa operação faturar menos de R$ 2,2 milhões e você vai entender exatamente o que a gente usou para fazer isso. Não foi um aporte de capital alto, a gente colocou R$ 30 mil para poder iniciar a operação, não foi um time gigantesco, foram três, quatro pessoas que hoje estão atuando com a gente. Na época eu comecei com um parceiro meu que eu queria mostrar para ele, provar que o modelo funcionava. E, cara, nível de lucratividade, margem média aqui de 15%. Lembrando que, cara, a gente comprou diversos produtos ali que no início não vingaram, começaram a vingar depois. A gente teve gasto aqui em advertising, que seria gasto em anúncios ali da Amazon. Enfim, a gente teve N gastos envolvidos e, cara, ROI final, em cima do capital investido, a gente gastou R$ 80 mil para colocar R$ 34 mil no bolso em menos de três meses. E o que eu quero te mostrar aqui é porque o modelo de Amazon é consistente. Ele não é um modelo que vai te deixar rico da noite para o dia, ele não é um modelo que vai te criar e fazer multimilionário já em seis meses, igual muita gente ali coloca meta, né? De, ah, eu quero ficar milionário em seis meses, eu quero ficar milionário rápido. E, cara, não queira ficar milionário rápido. Respeita o processo, porque o processo, ele é feito em cima de consistência em ações. E, cara, essa consistência aqui fez uma operação que, em dez dias, gerou um resultado X se multiplicar ali em quase dez vezes. Na realidade, em vinte vezes que vocês vão ver o resultado que a gente teve nessa operação. Bom, sem enrolação, então, assistam o documentário de como é que a gente criou uma operação em dez dias, fez ela em três meses bater R$ 225 mil e entendam que esse é um modelo de negócio extremamente replicável e eu fiz questão de gravar esse vídeo para provar para vocês o que tem como fazer. Então, bora para o vídeo. Pessoal, a Amazon tem um site que chama Seller Central, tá? Eles dão um ano de graça para você poder começar a vender dentro da plataforma, depois você paga míseros R$ 19 por mês para poder continuar vendendo. A Amazon não ganha dinheiro assim, eles ganham dinheiro cobrando uma taxa a cada produto que você vende e essa taxa é bem alta sim, tá? É uma média aí de 13% a 15% dependendo do produto. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é criar uma conta na Amazon, tá? Depois que vocês fizerem isso, a Amazon vai te chamar para uma entrevista. Nessa entrevista, você vai bater um papo com o pessoal da Amazon, vai mostrar a sua carteira de identidade, com esses 10 minutinhos ali, eles vão fazer a validação da sua conta. Fazeram isso? Depois de 24 a 48 horas, você vai ter a sua conta da Amazon aprovada e vai chegar aqui. Fala aí, pioneiro. Tudo bem? Também, nesse primeiro vídeo de fundação, eu quero te mostrar exatamente como é que você cria a sua conta dentro da Amazon, tá? Criar a sua conta não é a mesma coisa que criar a sua loja. Criar a sua conta demanda ali 72 horas, de 24 a 72 horas de aprovação. E é por isso que é muito importante que você já tome esse passo desde o início, antes de definir CNPJ, modelo logístico, etc. Por quê? Você criar a sua conta é simplesmente a título de você aprender, tá? Então, você pode criar uma conta no CPF como pessoa física, não tem problema nenhum. Você vai ver que eu vou te dar um ano de Amazon de graça. Então, você só paga depois de um ano e você paga R$19,00 por mês. Então, a conta na Amazon é muito barata e vale a pena você já criar a sua conta lá para você poder começar a aprender a mexer na plataforma, começar a entender como é que funciona cada pontinho ali dentro e ir fazendo junto comigo. Por isso que o primeiro vídeo aqui já da aula de boas-vindas é exatamente a fundação, cara. Vamos criar a sua conta na Amazon. Claro que talvez esse vídeo até se repita ali dentro da cronologia do curso para poder te ensinar ali na hora que você for fazer uma conta com o seu CNPJ, com o seu MEI, por exemplo, ou com o seu Simples Nacional. Porém, desde o início é importante você entender esses três pontos aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, e-mail da loja. Sempre cria um e-mail para a sua loja em específico. Então, eu criei lá o shopping do Tomé, eu criei lá o shopping do Carlos, o nome da minha loja, arroba gmail.com é essencial. Não precisa comprar um e-mail, não precisa comprar um domínio nem nada do tipo, é importante só para a organização sua, porque toda novidade que tem da sua loja, toda coisa nova que tem, entra lá nesse e-mail. Então, é crucial que você já tenha um e-mail da sua loja por conta disso. Por que e-mail e não hotmail nem nada do tipo? Por causa da conta Google. Boa parte do que a gente vai utilizar aqui dentro vai ser no Google Planilhas. Então, calculadora de margem de lucro, planilha de fornecedores, planilha de mineração, tudo isso, cara, vai estar na sua conta Google. Então, é crucial que você utilize o Google Planilhas para poder acompanhar mineração de produto, acompanhar calculadora de lucro, acompanhar fornecedores também, tá? O Google Planilhas, ele é tipo um Excel, porém, integrado na sua conta do Google. Bom, não vou ensinar a criar Gmail aqui, pessoal, porque é muito simples, tá? Criar uma conta no Gmail é, literalmente, colocar seu nome, data de nascimento, sua senha e criou o Gmail, tá bom? Com o meu Gmail criado, no meu caso aqui, eu já criei um e-mail para essa loja em específico aqui, que é a onlynatureamazon.gmail.com, eu passo para a segunda etapa, que é criar minha conta na Amazon. Então, vocês não vão pagar nada para ter sua conta na Amazon. Nos Estados Unidos, você paga 39 dólares por mês, né? Vamos fazer a conta aqui, olha. O dólar está 4,90, 4,90 vezes 39 dá 191 reais por mês para ter sua conta. Aqui você vai ter acesso gratuito, e só depois de um ano, você vai começar a pagar, tá? E acessando o link que está aqui no módulo aqui embaixo, você vai ter esse acesso aqui, que é essa mesma página que eu estou agora. E aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Quanto que custa para ter sua conta na Amazon? A gente vai falar um pouco sobre as comissões e taxas, mas aqui, olha, você vai ter grátis por um ano, depois você paga a comissão da Amazon aqui, que é 19 reais por mês, tá? Para poder ter a sua conta. Então, você vai ter que ter um cartão para poder cadastrar, né? Mas, basicamente, é esse aqui o modelo. Bom, não vai cobrar nada no seu cartão, tá? Muito importante isso aqui. Eles só pedem o cartão por quê? Eles precisam confirmar que você é você, então eles pedem esse cartão, mas eles não cobram nada lá. Então, fica tranquilo. Comissões da Amazon, né? A gente tem a comissão aqui que começa a partir de 8% e ela chega até a 15% em cima de cada venda de produto. A gente vai explicar isso aqui para vocês. A maioria se enquadra aqui, tá? 13%, 13%, 12% que são brinquedos, tecnologia, cozinha, né? São a maioria dos produtos que vocês vão ver que a gente vai minerar. Pets também, enfim. Para poder criar a minha conta na Amazon, eu tenho que clicar aqui em comércio e vender. E aí, ele vai me dar uma aba de login, né? Como eu não tenho conta, eu tenho que clicar aqui embaixo. Olha, nesse botão específico aqui, ó. Criar sua conta na Amazon. Vou colocar aqui meu nome. Vou colocar aqui o meu e-mail. No meu caso, o e-mail que eu criei, tá? E vou colocar aqui a minha senha. Aqui você pode colocar qualquer senha. Criado aqui, eles vão enviar um código para o seu e-mail. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui já chegou no meu e-mail. E aí, eu preciso acessar esse código aqui e confirmar a minha conta na Amazon. A conta na Amazon confirmada, pessoal. A gente segue aqui para a próxima etapa, tá? O que eles vão pedir, pessoal? É importante aqui, ó. Eles vão pedir documento de identidade, RG ou passaporte válido. Eles vão pedir declaração do banco ou cartão de crédito recente. E eles vão pedir cartão de crédito para cobrança em seu celular, tá? Por que isso daqui? Eles precisam verificar que você é você. Eles precisam verificar que você movimenta dinheiro, né? E aí, declaração do banco. Cara, pode ser extrato, pode ser conta de luz, pode ser qualquer coisa nesse sentido. E eles vão precisar de um cartão de crédito para poder fazer a cobrança. Qualquer cartão serve. Cartão pré-pago, mas tem que ser no seu nome, tá? Então, muito importante, pessoal. Cartão sempre no seu nome, tá? Lembre-se disso. Porque isso daqui é bem importante. Não bota o cartão da sua mãe nem nada do tipo, tá? Bom, vamos lá. Cliquei aqui em começar. E aí, ele vai pedir as informações aqui. Primeiro passo, selecionar o país. Brasil, tá? Segundo passo, tipo de entidade. O que seria isso? Pessoal, aqui ele vai te perguntar se você é uma empresa ou se você é uma pessoa física. Aqui, a gente tem quatro opções que são bem confusas para a maioria das pessoas. Que é empresa estatal, cotada na bolsa, caridade. Pessoal, empresa privada sempre, tá? Se você é um MEI, Simples Nacional, etc. Empresa privada. A não ser que você seja uma ONG ou uma empresa cotada na bolsa, você vai mudar isso daqui, tá? Mas é sempre empresa privada se for CNPJ. Se não for pessoa física aqui, não sou uma empresa, tá? E aí, ele vai te pedir os dados. Isso daqui é muito importante, tá? Porque senão você pode afetar o status da sua conta. Então, empresa privada sempre, tá? Muito importante isso daqui. Bom, coloquei aqui que eu sou uma empresa privada. No meu caso, né? Porque a gente está criando uma conta aqui de CNPJ. Eu vou colocar aqui a razão social da minha empresa. O que é a razão social, pessoal? É basicamente o nome da minha empresa, tá? Então, aqui no meu caso, Only Nature LTVA. Aqui eu confirmo que o local da minha empresa está correto, está tudo correto. E eu concordo e continuo, tá bom? Feito isso aqui, a gente vai para a segunda etapa, né? Que é a etapa de preenchimento de endereço, etc. E de informações do sócio, né? No seu caso aqui, se você for uma pessoa física, ele vai pedir seu nome, CPF, normal, tá? Aqui no meu caso, né? Ele está pedindo o meu CNPJ. Então, eu vou ter que pegar aqui o CNPJ da minha empresa. E eu vou fazer isso junto com vocês aqui agora. Então, vamos vir aqui para pegar o CNPJ. Ele vai pedir o endereço da minha empresa. Então, ele vai vir aqui pedindo o endereço. No meu caso, eu já tenho o endereço aqui. No caso de vocês, vai colocar seu endereço, tá? Esse endereço aqui, ele pode ser alterado a qualquer momento, pessoal. Então, fiquem tranquilos. É importante você ter só essa base aqui, né? Para poder colocar na hora que você for criar a sua empresa, né? Ou criar a sua conta da Amazon. Bom, indo aqui para a nossa conta, a gente tem aqui, ó, a linha de endereço. Eu vou colocar aqui, né? Então, aqui é rua. Aí, aqui é apartamento. Então, sala 10 aqui seria o meu complemento. Aqui é cidade. No meu caso, São Paulo. Estado, São Paulo. E aqui eu vou colocar o CEP. Eu já tenho aqui tudo pronto para vocês, para a gente poder fazer bem ágil essa criação aqui. Bom, pessoal, o CNPJ aqui, eu vou colocar o CNPJ da minha empresa, tá? E no caso de vocês, se for contra a pessoa física, você vai colocar o CPF, né? Então, aqui no meu caso, 51682261. E aqui a gente vai colocar o código PIN, tá? Código PIN, eu recomendo ou ligar o SMS, tanto faz, mas é o código que você vai receber assim que você criar a sua conta na Amazon. Então, no meu caso aqui, eu coloco aqui e ele vai me enviar um SMS, tá? Pessoal, se não apareceu o SMS, já aconteceu comigo uma vez, no meu caso aqui, já até chegou o SMS, mas se ele não chegar, vocês podem pedir uma ligação na Amazon, tá? Às vezes trava. Então, aqui, alterar o número ou prefere receber uma ligação nossa, aí aqui você pode pedir para eles te ligarem, tá? Então, eu vou até mostrar para vocês isso daqui, porque é importante. Às vezes trava, então é importante vocês terem essa opção também, ó. Então, BY2TYC, né? Digitar o códigozinho aqui que eles estão pedindo. Selecionei aqui ligar, eu vou clicar aqui, ó, ligar agora, tá? E aí aqui, ó, ele vai pedir para inserir o código PIN e muito em breve eu vou receber uma ligação da Amazon aqui no meu telefone, tá? E aí é só eu colocar aqui o bloco da ligação da Amazon, né? Então, é só eu integrar aqui o PIN que eles vão me mandar, né? Eles demoram ali, cara, coisa de dois minutos mais ou menos ali para poder fazer a ligação. Feita a ligação, você já tem o PIN aqui e aí você pode prosseguir com a criação da sua conta, tá? Bom, pessoal, feito isso daqui, a gente vai para a etapa de faturamento, que é onde você vai colocar o seu cartão. Depois a gente vai para a etapa de nome da sua loja, que é onde você vai colocar o nome da sua loja ali, vai deixar tudo bonitinho. E depois a gente vai para a etapa de verificação, que é onde eles vão verificar os seus documentos, tá? Daqui, pessoal, não tem erro. É só você prosseguir com a criação da sua conta, seguindo as etapas aqui de faturamento, que é você colocar ali a média de quanto você fatura, etc. Colocar o nome da sua loja e aí, por último, eles podem ou não pedir para marcar uma entrevista com você. A entrevista com a Amazon é muito tranquila, eles vão pedir para ver seus documentos, etc. Vão perguntar o que você quer vender, porém, basicamente é isso, tá? Já deu para explicar tudo o que eu precisava aqui para vocês, acho que ficou bem claro ali o processo de criação da conta da Amazon. Ele é bem cronológico, na realidade. E, bom, com isso, a gente encerra, né, aqui esse primeiro vídeo de criação da conta da Amazon. Para a casa de vocês, tá? Você já tem CNPJ, cria sua conta com CNPJ, se você tem pessoa física, caso todo mundo tem, cria sua conta como pessoa física, para a gente poder iniciar, tá? Porque a sua conta da Amazon não vai ser aprovada de primeira. De primeira a nível de, tipo, você criar e ela aprovar. Ela demora 24 a 72 horas, então espera um pouquinho para ela ser aprovada e aí sim a gente pode iniciar com os próximos passos. Bom, agora vamos listar os produtos e bora começar a vender. Pessoal, a gente está aqui na loja, tá? Hoje é dia 12 de junho, são 10h30, e, cara, nenhum produto listado na loja. E a gente está iniciando a operação aqui, ó. Zero pedidozinho aberto. Zero vendas aqui também. Na tela do meu computador agora, a gente vai fazer o seguinte, são três etapas. Primeiro a gente vai selecionar fornecedores, depois selecionar produtos, depois a gente vai anunciar esses produtos na nossa conta da Amazon para poder começar a vender. A minha conta da Amazon já está aprovada, tá? Obviamente eu vou tampar aqui o nome dela para vocês, porém, ela já está aprovada, já dá para a gente vender nela. Depois de 24 a 48 horas, com a sua conta da Amazon aprovada, vocês podem ver aqui, a gente já está na nossa conta, a gente vai começar a procurar os produtos. Pessoal, a segunda etapa aqui da operação é basicamente a gente achar agora um fornecedor para poder comprar os produtos. A melhor forma é literalmente pesquisar aqui no Google fornecedores de dropshipping no Brasil e começar a partir dali, tá? Existem várias e várias empresas que fazem dropshipping, tá? Hayamax é uma delas. Aqui, ó, tem 22 fornecedores de dropshipping que você pode escolher. Enfim, depois posso fazer um vídeo um pouco melhor sobre como encontrar fornecedores, mas, cara, tem vários, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu escolhi. Bom, pessoal, estou aqui no catálogo do meu fornecedor. Vocês podem ver que ele vai me entregar aqui, na maioria das vezes, um catálogo já com o nome do produto. O custo que eu tenho aqui para poder vender esse produto, né? Se eu vender ele, eu tenho que comprar do meu fornecedor aqui nesse valor. E aqui, cara, tem vários e vários e vários e vários produtos, tá? Tem literalmente 25 páginas dessa aqui só de produto. E aí, o que eu tenho que fazer agora é minerar os produtos dentro do catálogo do fornecedor. Então, ele me entregou aqui, cara, possivelmente 100 produtos diferentes e eu tenho que encontrar quais desses produtos eles realmente vendem na Amazon, né? E para encontrar isso, o que eu vou olhar é o seguinte. Hoje, eu não tenho como saber quanto que um produto vende na Amazon de forma direta, tá? Porém, eu tenho como olhar para um lado de reviews. Reviews é a métrica mais importante hoje se eu quero saber se um produto está vendendo ou não. Porque se eu pensar pela lógica, se uma pessoa comprou um produto e ela está fazendo reviews dele, ou seja, o produto chegou, eu avaliei o produto e esse número, ele está crescente, né? Então, tem pessoas fazendo cada vez mais reviews do meu produto. A chance desse produto ser um produto que está vendendo, ela é muito alta. Porque se ele não vendesse, não teria pessoas avaliando o produto. Então, quanto mais avaliações tiverem, melhor. E o ponto é, existem inúmeras estratégias para a gente poder validar produtos. Tem como pegar produtos que estão recebendo muito tráfego, tem como pegar produtos que tem muita gente fazendo review, mas tem pouca concorrência, ou seja, tem pouca gente anunciando ele aqui nessa aba de ofertas novas. Enfim, tem várias opções. Melhor forma, na minha visão, é review, tá? Não faz sentido você complicar demais isso. E agora vai vir um trabalho que provavelmente eu vou virar a noite fazendo e amanhã eu volto com vocês aqui para a gente poder continuar a operação. Que é basicamente eu pegar aqui, cara, todos os produtos que tem aqui no fornecedor. Então, por exemplo, amolador de facas. Eu vou pegar esse produto, eu vou vir aqui, vou pesquisar amolador de facas e eu vou ver por quanto que a galera está vendendo. Então, aqui, por exemplo, olha, o amolador de facas, tem pessoas vendendo aqui a R$33,00. Aqui também, mais ou menos R$30,00. Aqui teve mais de 100 compras na semana passada. A gente pode ver aqui, 738 avaliações de cliente. Enfim, a gente tem aqui um produto, R$30,00, que está acima a venda dele. O pessoal aqui está cobrando R$15,00, tá? Porém, a gente tem algumas taxas da Amazon, possivelmente esse produto aqui não vai dar lucro. Já já vou mostrar isso aqui para vocês. Pessoal, voltei. Estamos aqui já com boa parte dos produtos minerados. Ao todo, a gente minerou aqui mais ou menos 15 produtos diferentes, que obviamente eu não posso mostrar eles aqui para vocês, até porque, senão, todo mundo vai começar a vender o mesmo produto amanhã. mas o sistema de mineração, pessoal, igual eu já falei para vocês, é vocês pegarem o catálogo do fornecedor, em cima desse catálogo, vocês vão comparar com produtos que estão sendo vendidos dentro da Amazon. Um exemplo para vocês, eu vou divulgar um dos produtos que a gente vai vender aqui. Cara, moletom preto, produto básico que está sendo vendido para caramba, vocês podem ver aqui, 454 avaliações, primeiro mais vendido aqui da aba de moletons com capuz masculinos, e esse é um produto que está sendo vendido a R$98. Se eu conseguir comprar ele ali a R$45, R$50, é um produto que eu tenho margem de lucro. Para calcular a margem de lucro da nossa operação, como que a gente faz? Bom, eu vou pegar aqui a primeira coisa de todas é pegar o código do produto. Pessoal, como existem vários moletons pretos dentro da Amazon, devem ter inúmeros, o que eu tenho que fazer aqui é pegar um código que chama assim, tá? E esse código, ele sempre vai ficar aqui no link do produto, na maioria das vezes ele vai começar com B, e é só vocês pegarem este código aqui, tá? Jogarem num link que eu vou deixar na descrição, tá? Na descrição vai ter um grupo onde vai ter todos os links importantes desse vídeo. Vocês vão jogar nessa calculadora aqui da Amazon, e é uma calculadora da própria Amazon para poder calcular o lucro dos produtos. Ele já vai puxar para você, ó, tudo o que você precisa, que é basicamente aqui o quê? é o preço do item, então aqui a gente tem R$98,00 o preço do item. Aqui ele vai ter shipping charge, que seria o valor de frete, né? E aí vamos supor que eu estou pagando R$14,00 no frete. Beleza, eu boto aqui R$14,00. E aí assim que eu jogar o produto na calculadora, a Amazon vai puxar tudo para mim, tá? Então eles puxaram aqui, o preço do produto que eu estou vendendo, já calcularam, né, a taxa que eu tenho que pagar para a Amazon, aqui, ó, R$14,00 de taxa. E aqui o que eu preciso colocar é custo do fulfillment, que seria a taxa de envio, né, e aí normalmente vai dar uns R$15,00 de envio, R$15,00 a R$20,00. E o custo do produto, né, então se eu estou pagando R$50,00 no produto, a gente tem aqui, ó, 20% de margem nessa operação. De novo, se eu vender R$10,000, aqui na nossa operação em 10 dias, eu estou fazendo R$2,000, de lucro com 20%, obviamente tem uma taxa de imposto ali, enfim, R$1,500,00, vamos colocar que em três vezes, né, três giros de 10 dias, a gente tem ali uma margem de lucro muito boa no final do mês para poder iniciar mais uma operação. Bom, cara, já está um pouco tarde, né, então o que a gente vai fazer agora é acabar de listar os produtos. Acabando de listar os produtos na nossa loja, a gente vai esperar, né, e eles vão veicular lá dentro da Amazon para poder começar a vender, né, assim que a nossa loja estiver veiculada lá, eu vou mostrar para vocês e, bom, vamos ver o que vai acontecer amanhã. A ideia de amanhã é já ter os produtos listados, então, cara, se os produtos já estiverem listados amanhã está perfeito, possivelmente a gente já deve ter venda porque eles foram muito bem minerados, tá? Galera, eu estava aqui na cama pronto para dormir já, tudo apagado. É o seguinte, eu peguei a câmera do celular mesmo para avisar vocês, que a gente acabou de fazer a primeira venda duas horas depois da listagem dos produtos. Bom, começando a operação nova, salvamos, tamo junto. Amanhã eu documento aí para vocês. E aí, dia dois aqui de operação, acabamos de fazer uma venda. Na realidade, é o dia três, né, são 8h39 da manhã, eu quero mostrar para vocês, abrindo o jogo mesmo, quanto que a gente faturou no primeiro dia, quanto que a gente faturou no segundo dia, quanto que a gente lucrou em cada um desses dois dias. Bom, finalmente, depois de listar os produtos aí no dia 12, no dia 13, a gente fez as primeiras vendas, batemos aí R$226,00 em vendas, vou deixar os prints ali para vocês. No dia 14, a gente fez R$1.041,00 em vendas, e hoje de manhã, a gente fez a primeira venda, eu até tinha iniciado o vídeo falando que a gente não tinha vendido nada, no momento que eu comecei a gravar, a gente fez a primeira venda ali. Pessoal, hoje é o dia cinco aqui da nossa operação, e, cara, são R$10,27, a gente já vendeu aí R$290,00 hoje, estamos indo aí para o evento, então vou deixar rodando enquanto a gente tiver o evento, e no final do dia aí eu mostro para vocês quanto que a gente lucrou na operação, tá? Então, bora lá. Pessoal, é o seguinte, a gente acabou de chegar aqui em casa, e eu quero mostrar para vocês porque hoje a gente literalmente bateu o dia mais vendido da loja, e chega aqui, chega aqui, vamos dar um zoom para vocês verem, tá? A gente literalmente bateu aqui R$1.922,00 em vendas, R$1.992,00 em vendas, na realidade, e isso aqui a gente está batendo depois de seis dias de operação, se eu não me engano, Vamos puxar aqui os relatórios, se eu venho aqui em relatórios comerciais, a gente consegue ver, aqui, hoje a gente bateu R$1.992,00, e aí a gente pode pegar aqui o acumulado da semana, tá? Então, vamos pegar aqui para ver, a gente bateu aqui já R$6.143,00 na semana, a gente começou segundo, sem vender nada, tá? Então, zerado, a gente listou os produtos, vocês viram a gente listar, e aí, o primeiro pico de vendas que a gente teve, foi depois de dois dias, tá? Então, cinco unidades, e aí depois a gente vendeu aqui, onze unidades, ou seja, dobramos praticamente as vendas, depois caiu, a gente teve que listar mais produto, depois de listar esses produtos, as vendas começaram a escalar de novo, então, aqui a gente teve R$986,00 em vendas na sexta, sábado, enquanto eu estava no evento a R$1.408,00, e aí hoje, a gente batendo quase R$2.000,00 de faturamento aí na operação, tá? Isso daí com 20%. Bom, pessoal, vamos lá para a tela do meu computador aqui agora, e dar uma olhada no seguinte, tá? Hoje a gente vendeu R$477,00, tá? Com uma margem de R$159,00, e se a gente pega aqui, desde que a gente começou o projeto, né? Então, se a gente pega desde o dia 11 até hoje, dia 22, foi, na realidade, eu listei os produtos no dia 12, né? Dia 13 a gente começou a vender, a gente bateu R$9.790,00, tá? Menos do que a meta, porém a meta foi extremamente alta, eu não esperava bater essa meta, e ainda assim, cara, a gente criou um negócio do zero aos R$9.000,00 em 10 dias, tá? Tem tempo ainda, a gente ainda pode bater os R$10.000,00, vamos ver se a gente consegue, mas, cara, ao todo a gente vendeu 83 unidades, tem 13 listagens aqui no total dentro da nossa loja Amazon, aqui tem o valor pra sacar, né? Então, aqui a gente tem o valor pra solicitar saque, e como vocês podem ver, né? Já vou mostrar o lucro aqui pra vocês, mas como vocês podem ver, eu vou ocultar aqui, mas vou mostrar o inventário pra vocês, a gente tem 13 listagens, tá? 13 produtos aí que a gente listou, né? Dá um exemplo rápido, cara, de um produto aqui, né? pra vocês, foi esse aqui, ó. Então, a gente tem aqui um hub USB de 7 portas, R$94,00, né? Um produto que nosso fornecedor tem, eu listei ele na Amazon, ele tá vendendo, né? Então, exemplo claro aqui de produto que dá pra gente listar. Bom, com isso eu encerro o vídeo de hoje, e espero muito que vocês tenham gostado dessa documentação que a gente criou de, cara, 10 dias de resultado constante na nossa operação de Amazon, resultado que se mantém até agora. É uma honra ter você aqui com a gente, e, cara, se você assistiu até o final, quer criar uma operação dessa, tem um capital pra investir, não perde a oportunidade. A Amazon tá chegando agora no Brasil, ela tá chegando muito forte, e, cara, não existe oportunidade de negócio melhor do que investir dinheiro nesse mercado. Eu falo isso porque eu já vivi muitos mercados diferentes, eu tenho pouca idade, sim, mas já criei muito negócio, já criei muita empresa, já quebramos empresa, já estouramos empresa em coisas de 3 meses, faturar 2 milhões e meio, e eu tenho muita bagagem pra poder te mostrar, e é por isso que eu fiz questão de documentar tudo isso. Então, se você é um cara que quer iniciar nesse mercado, agenda uma reunião com a gente aqui embaixo, tá? Porque temos pouquíssimas vagas pro modelo de ROE franquia, que é basicamente a gente franquear essa operação pra você, colocá-la pra funcionar pra você, e se você quiser aproveitar essa oportunidade de ouro, eu deixo um link aqui embaixo pra você conversar ou comigo ou com alguns dos nossos sócios, tá bom? Uma honra ter você aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço, deixa seu gostei aqui embaixo no vídeo, me segue no Instagram, me manda mensagem lá pra gente poder bater um papo, vai ser uma honra trocar uma ideia com você, e eu te vejo no próximo vídeo.